Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai conhecer a Cachoeira Velda Noiva aqui no Parque Perequê, em Cubatão, bem na Serra do Mar Paulista Beleza? É uma trilha fácil, meio média, em torno de 7km 3,5km pra ir, 3,5km pra voltar Eu vou estar filmando aí o percurso E depois lá na frente, o destino final, que é a Cachoeira Velda Noiva Beleza? E é isso aí Fortalece no joinha aí, beleza? Se inscreve no canal, não esqueça que ajuda bastante E tamo junto, é nóis, segue lá Fala galera, beleza? Tô aqui com o Ricardo da H&A Turismo Ele vai falar aí um pouquinho sobre a empresa A galera fazendo uma bagunça lá atrás Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Quer sair aí da rotina? Venha com a gente por mais um dia Teremos aventura hoje e sempre Siga-nos, né? Siga o Instagram deles aqui, ó No Instagram aí Gaia Turismo e Aventura Desbravando E os roteiros, fala dos roteiros aí O melhor pra você, ó Temos uma saídinha próximo final de semana Travessia Sete Praias Teremos Travessias Noturnas Teremos Serrinha do Alambari Pico do Lupo e a Fimaria Eita, maravilha Muita coisa, muita coisa Bora, bora Só vem, só vem com a gente, tá? Fechou, é nóis Estamos aqui na trilha em Cubatão É caminho da Cachoeira do Véu da Noiva No Parque Estadual do Perequê Salve, fi Dá um alô pro YouTube aí, irmão Salve, YouTube Canalzinho Vamos que vamos Agora a gente vai atravessar a parte molhada aí, ó Tem que cruzar o rio Fala aí, meu parço Preparado pra molhar o pezinho? Fiz o pé ontem, fi Ele fez a unha ontem, caralho Mano, e curi cara pra caralho Mas é isso aí Faz parte Água quentinha Só que não Isso aí é louco, o bagulho tá gelando Tá boa pra tomar um banho depois, né? Olha o brabo aí, dá um salve Estamos juntos Cruzamos o rio, é bem tranquilo Sem novidades E aí, fi Partiu Partiu Qual que é o nome desse rio? Perequê Perequê Rio Perequê A trilha lá vai contornando ele A trilha é bem de fácil acesso Não tem nenhuma dificuldade Só aquela parte molhada lá Que você tem que atravessar Não tem jeito Mas é tranquilo E a trilha continua Olha essa árvore, cara É isso aí E a trilha não para É isso aí Olha o dano no A gente já tá na subida Começou a dar um calor Chegando perto do Meio dia Já viu, né? Que o dano no Não tem jeito É isso aí O que é isso? O que é isso? O coração da Mata Atlântica em Cubatão. Quem diria que esse lugar já foi um dos mais fluidos do planeta na década de 90. Agora desce. Quem tá vendo aí, ó, de casa, no vídeo, não dá pra ter ideia da descida que é. Tudo que desce na ida... Na volta sobe, filho. Na volta o filho chora, a mãe não vê. E aí, Fih, cansou? Cansou, parça? Quer voltar? Na volta o filho chora. Na volta você volta. Aí é vibe, hein? Caraca, olha isso. Que lindo. Olha só isso. Depois daquela descida... A gente tem essa recompensa aí, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. Salve! E aí, filho! E aí, filho! E aí! Cachoeira Vel da Noiva Em Cubatão, Parque Perequê Olha quem resolveu aparecer, ó Eita, lugar maravilhoso 80 metros de altura E aí, filho! E aí, filho! E aí, filho! E aí, filho! E aí, filho!